Na maior parte do tempo os lutadores vão se encontrando na posição dos lutadores de Jiu Jitsu Ok? Então é muito importante você fazer uma boa postura com os joelhos abertos Os pés em posição de triângulo Ok? E a mão acima do umbigo Jogando o cotovelo para dentro ou na faixa Na calça melhor você tem mais ajustes A cabeça é muito baixa, sempre alta Ok? Vamos fazer uma passagem bem básica Certo? Depois a gente vai evoluindo Então afasta o primeiro dele Senta o meu quadril lá atrás Levanta e agora assenta Já exerce uma pressão no pé dele, mas não é o suficiente para ele soltar Apoie a mão na calça Fazendo apoio com a alavanca Abre os joelhos dele Avançando Colocando já a canela Certo? Por cima da coxa e em seguida Já abraçando a cabeça Levantou o peso e travou a perna Passei Sentei do lado dele Controlando 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 Não tem甲pia colada Não aceitoi com o filtro Controlando Quebra Aqui Controlando Ok.